Marissa é a novata. Todo funcionário novo fica um pouco intimidado. Eu só contrato os melhores dos melhores. Tinha que ver se ela era 100% a prova da confeitaria. Como estamos? Bem, e você? Oi? Bom, então... Todo mundo aqui começa debaixo. É onde você está. Mas eu quero testar sua habilidade, ver o que sabe e o que não sabe fazer. Tá bom. Então eu quero que faça esse bolo de dois andares. Tá bom. Marissa já mostrou que tem garra. Ela passou um inferno na Batalha dos Confeiteiros, eu reconheço. Anda! Tá de brincadeira! Peguei doce e azedo. Minha mão nunca tremeu tanto. Parece que eu estou tentando fazer o impossível. Muito bem, Marissa. Arrebentou. Obrigada. Ótimo! Me fala o que fazer no bolo e não precisa dizer mais nada. Só isso. Na Batalha dos Confeiteiros, eu posso amassar, posso cortar o bolo todo. Agora é diferente. Porque se ela errar um bolo aqui, pode perder o emprego. Vai cobrir com fondant marfim. E decorar com chocolate por cima. Deu para entender? Consegue? Sem problema? Sim, com certeza. Vai ficar assim? Ou melhor. Ou melhor? Tá bom. Então me mostra o que sabe. Tá bom. Obrigada. É o meu primeiro teste de verdade na Carlos Bakery. E é claro que eu tenho que ir bem, porque se eu não consigo decorar um bolo como ele pede, eu não sou boa. Vai direto aqui ou vai uma tábua primeiro? Sei lá. Você é melhor confeiteira. Eu tô acostumada a fazer bolo, cortar, rechear, cobrir e decorar. Do começo ao fim. Mas aqui tudo tem um jeito de ser feito. Por que faz assim? Tem que ser na minha direção? Ah, eu faria de lado. Pra ver onde tá a ponta do bolo. Aqui você tá assim. E não vê a ponta do bolo. Começa aqui e puxa pra dentro. Decoração de bolo é assim, ué. Meu plano pra Marissa é deixá-la fazer as coisas e ver o que ela faz de melhor. Eu não tô acostumada com tábua de fondant. Eu não quero pôr a mão nela. Eu tenho que terminar esse bolo no prazo e precisa ficar bonito. O Bud é quem vai ver. As pessoas vêm até Nova Jersey, atrás dos bolos da Carlos Bakery. Elas querem o melhor do melhor. Minha mão tá suando. É o meu primeiro bolo. É meu bebê. Eu tenho que caprichar. Eu sei como ele é ao avaliar um bolo. Nunca se sabe se ele vai aprovar. Seu primeiro bolo na Carlos Bakery. Ficou bom? Ficou. S, T, E. Um momento. Carlos, um momento. A gente tem muito movimento, tá? Minha irmã Mary tinha que chegar ao meio-dia. Há duas horas e são cinco pras duas e ela ainda não chegou. A confeitaria nunca teve tanto movimento. O problema da Mary é não liderar pelo exemplo. Com o crescimento da empresa, é preciso ver que gerenciar a Carlos Bakery, como a gente fazia há cinco ou dez anos, era bom só pra aquela época. Porque nos dias de hoje, no ritmo em que trabalhamos, tem que ser mais. A Mary segue só a agenda dela. Se não beneficiar a Mary e nem for conveniente pra ela, então não acontece. Quarenta e quatro, quarenta e cinco, cinquenta. Duas e quarenta e cinco da tarde. Alô, Carlos? Hoje, até sete. Bom, todo dia até as sete, menos quinta, sexta e sábado, o quê? Até as nove. Oi, Madeline, sentiu saudade? Mary! O quê? A fila tá indo até a livraria. Que bom que está aqui. Pode ir, que eu assumo. Já cheguei. Olha só, tem gente esperando na fila há horas. E a Mary nem liga. Tive que ir ao dentista. Eu tô com dor de cabeça. Tive que ir ao dentista. Porque nem vale a pena. Nem vale a pena. Nem vale a pena. A Grace não tem vida. Eu tenho. Então eu não posso ficar aqui o tempo todo que nem ela. Nem vejo meus e-mails fora daqui. Se não tiver um incêndio, não me chame. Caiu alguma bomba aqui hoje que eu tinha que desarmar. Desarmar a bomba. A bomba. Bomba. A Mary já recebeu avisos demais. Isso não é bom pra confeitaria. Eu não posso deixar minha irmã sair impune com um comportamento que não é exemplo pra nenhum outro gerente. Eu preciso me meter. Ela é uma doida. Doida, doida, doida. Um pouquinho de medo é bom, Maryse. Meus decoradores sempre fazem bolos desse tipo o tempo todo, com designs diferentes. Eles precisam fazer isso com muita naturalidade. Ah, deixa eu ver. Eu exijo perfeição. Todo dia eu ouço uma coisa nova. Oi, Bud, como você está? Oi, e aí, tudo bem? Tudo. Como vai? Você lembra do Corey? Tudo bem e você? Claro, tudo bem, cara. É bom te ver, que bom. Eu conheci a Marissa quando ela participou do programa Batalha dos Confeiteiros. A vencedora da Batalha dos Confeiteiros é... Marissa Lopes! Depois de vencer a Batalha dos Confeiteiros, a Marissa começou como estagiária. Aí foi sendo promovida com o passar dos anos e agora está na gerência. Eu sou praticamente da família. Estou aqui há mais de sete anos, mas... O problema nessa família é que às vezes você leva uma torta na cara. Ah! Vocês estão de brincadeira? Eu vou sair mais tarde. Torta pra você! Tá na hora da torta. Tá legal. Mas eu aprendi que pra fazer parte de verdade dessa família, eu tinha que pagar na mesma moeda. Minha mãe! Minha mãe! Quem foi o gênio? A gente só precisava se vincular. Nós queremos te pedir um favor. Ah, é? Nós vamos nos casar? Eu sei, parabéns. Estamos animados. Obrigada, obrigada. E é óbvio, precisamos de um bolo. Eu não iria a outro lugar. Ele é o Cake Boss e eu não quero que outra pessoa faça o meu bolo. Então, eu estou super animada. Eu tenho uma ideia. Eu quero fazer cinco camadas. Ah, sim? Mas eu quero que sejam separadas por flores. Tá bom, eu vou fazer flores de açúcar muito bonitas. Ai, eu não queria flores de açúcar. O quê? Eu sei que você faz flores incríveis e que ficam super realistas e que... Mas esse é o meu ponto forte. Eu sou... Bom nisso. Eu sei, mas eu não gosto de flores de açúcar. Você estragou o meu dia. Não. Você estragou o meu dia. Eu não vou dizer que fiquei magoado dela não querer que eu faça flores de açúcar, porque eu sou bom nisso, mas... Tá doendo um pouquinho, Marissa. Só um pouquinho. Que cores vocês estão usando? A cor de hortências antigas e vermelho queimado. Sim, o vermelho, sim, o borgonho. E temos muitos enfeites com detalhes dourados. Seria legal uma pintura metálica. É, eu adoraria que uma camada inteira fosse pintada de dourado, com aquele efeito que parece que está escorrendo. Vai ficar lindo. É. Apesar de eu preferir fazer flores de açúcar, eu vou fazer um bolo incrível. Obrigada, eu agradeço muito. Parabéns. Obrigada. Eu estou muito feliz por vocês. Obrigado. Valeu, Bud. Nós agradecemos. É, deixa isso. Feito. A gente devia colocar quatro suportes de madeira bem no... Da altura do bolo. Exatamente. Aí colocamos o bolo neles e então assim vai ficar tudo preso e vamos impedir que ele faça isso. Tá. O desafio no bolo da Marissa é que é um bolo de cinco camadas com separadores entre eles, onde vamos colocar flores frescas. No fim das contas, mesmo sendo cinco camadas, valem como oito camadas, porque tem os separadores entre elas. Vamos colocar suportes, mas é o mesmo que tentar equilibrar um bolo de oito camadas. Tem que estar bem retinho para a gente pôr essa camada. Beleza, vamos decorar essas camadas. Tá. Depois fazemos o brush embroidery. A Marissa quer usar o brush embroidery no bolo, que é uma técnica muito bonita mesmo. Nela você usa a glacê real para fazer uma pétala de flor. Aí, com o pincel úmido, você vai puxando a cobertura. Demora muito, Marissa, mas você merece. Gira um pouco, gira um pouco. É, aí, tá bom? Aí. Pronto. É difícil visualizar esse bolo sem as flores. Eu acho que não parece que tá pronto aqui. Sabe, é difícil pensar que tá pronto. É difícil ficar satisfeita, sabe? As flores vão resolver. As flores vão deixar ele lindo. É. Legal. Vamos parar por aqui. Legal. Com as duas mãos? Sobe, sobe, sobe. Devagar, devagar. Sempre pra cá. Isso. Valeu. Hoje é o grande dia. Eu me encontrei com a florista da Marissa pra terminar o bolo. Pessoalmente, eu teria usado flores de açúcar. Mas tenho que admitir, as flores que ela escolheu são incríveis. Muito bem. Você está pronto? Vamos fazer a mágica acontecer. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos começar pelas hortências. Eu adoro. Ah, um pouco de branco agora? Branco, sim. Vamos misturar. Vamos colocar bem aqui. Eu amo hortências. Elas são bonitas, especialmente as verdes, com um visual antigo. Tenho que admitir, as flores estão lindas. Não dá pra vencer a mãe natureza. Me passa outra verde? Posso aqui. Obrigado. Perfeito. Estão maravilhosas. Estão mesmo. A Dália Borgonha aqui no topo, lindo. É difícil vencer a mãe natureza quando o assunto é flor. É mesmo. Vamos dar uma olhada. Eu acho que está ótima. Ela vai amar. Nós formamos um belo time. Com certeza. Bom trabalho. Vai ver lágrimas de alegria. Ai, meu Deus. Ficou lindo. Ficou incrível. Ficou lindo com as flores. Ai, meu Deus. Gostaram? Sim, nós amamos. Eu amei. Amei. Parabéns. Ficou demais. Ficou feliz por você. Muito obrigado. Obrigada. Nós amamos. Você fez um ótimo trabalho. Eu estou feliz por te deixar fazer o bolo. Admito que eu fui contra colocar flores frescas, mas quer saber, eu adorei. Eu amei o bolo. Ficou melhor do que eu tinha imaginado, sabe? Todos aqueles detalhes, a camada dourada que parece escorrer, as flores. Ficou tudo perfeito. Ficou. 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 Ficou.